Atenção! O que eu vou falar aqui agora vai mudar sua vida para sempre. Mas antes, deixa eu me fazer uma pergunta. O que tem a ver a viagem à Lua e aprender inglês? A resposta vai surpreender você, mas ela é bem simples. Se a humanidade não acreditava na possibilidade de uma viagem espacial, nós nunca pisaremos na Lua. O autor-visionário Julius Verans sonhou sobre uma viagem à Lua no seu livro da Terra à Lua. Mas segundo os historiadores norte-americanos, a tecnologia de uma viagem espacial já existia nos Estados Unidos 20 anos antes do primeiro homem pisar na Lua. Então, o que impediu a viagem espacial foi a falta da fé, que isso de fato foi possível. O que impede você de aprender inglês em poucas semanas? A falta da fé em sua habilidade de fazer isso. A falta da fé em nossa habilidade nos prevê de realizar muitos de nossos objetivos. A maioria das coisas que conseguimos em nossa vida acontece anos depois ou até mesmo nunca, quando, na verdade, poderemos realizá-los anos antes. Isso acontece porque precisamos tanto tempo para nos convencer que o que desejamos é realmente possível. Olá, sou Robert Abram. Neste rápido vídeo, eu vou mostrar que é possível aprender inglês rápido e em poucas semanas, e sozinho, sem precisar de repetir novas frases e sem gravar regras gramáticas intermináveis, e também sem precisar de esperar por anos. Neste ponto, você talvez pode recusar de acreditar que isto é possível. Isto porque todo mundo sabe que leva anos para aprender inglês no Brasil. E a mera ideia de sugerir que você consiga aprender a falar fluentemente em poucas semanas é rejeitada na hora. Mas existe sim um processo que possibilita pessoas como você aprender inglês em poucas semanas. Este processo é um método que eu vou compartilhar com você neste vídeo. De fato, o que eu vou fazer neste vídeo é quebrar seu paradigma sobre aquela ideia que, para falar inglês, você terá de passar anos de estudo chato e interminável, e em vez disso, provar para você, de uma forma científica e incontestável, que você é capaz, sim, de falar inglês fluente, não em anos, mas em questão de semanas. O que você acha da ideia de finalmente falar inglês fluente? Imagina-se tendo o reconhecimento profissional que você tanto deseja, e avançar em sua carreira para os próximos níveis. Imagina-se sendo admirado por amigos e familiares e ter acesso a todas as oportunidades de emprego que o inglês poderá abrir para você. Antes de falar sobre um método de estudo de inglês que está revolucionando o ensino de idiomas do Brasil, deixa eu te fazer algumas perguntas para ver se este curso único é para você ou não. Isso porque eu vou mostrar para você o que você precisa fazer para aprender inglês fluente incrivelmente rápido. Você já tentou estudar com a ajuda de professores particulares, e mesmo assim não conseguiu aprender a falar inglês fluente? Você tem dificuldades em ler um livro de inglês ou estudar alguns artigos em sites estrangeiros na sua área de atuação? Você já fez algum curso de inglês e mesmo assim ainda não sabe falar inglês fluente? Você fica nervoso só de pensar em pronunciar uma palavra em inglês em público? Você não consegue entender nada quando assiste um filme em inglês sem legendas? Você não consegue escrever um e-mail sem usar o Google Tradutor? Se você respondeu sim para todas essas perguntas é porque você está tentando estudar inglês na forma errada. E se você não parar de estudar inglês do jeito errado, é provável que você passe anos e anos sofrendo e mesmo assim não consiga falar inglês fluentemente. Imagina isso, você gasta pilhas de dinheiro, horas intermináveis de estudo com professores, e depois de todo este esforço, você nem pode dizer que está falando inglês fluente. Isto é absurdo. Agora, se você chegou ao ponto de jogar a toalha, dizendo para você mesmo que não nasceu para falar inglês e isto é algo impossível para você, saiba que você não é o único. Se isto já aconteceu com você, você é mais uma vítima da indústria da escola de inglês que tem como objetivo ensinar você pouco no máximo tempo possível. Isso mesmo, eles não querem que você aprenda inglês rápido. Eles querem que você aprenda inglês devagar. Agora, deixa-me mostrar para você como essas escolas conseguem enrolar você. O segredo deles é usar a gramática como o medidor mais importante do seu progresso. Isso mesmo, você pode estudar gramática por anos e mesmo assim não aprender a falar inglês fluente. E quando digo escolas, estou me referindo a qualquer escola, até aquelas online, que focam demais na gramática. Essas escolas querem e apostam que você vai aprender mais, que você vai aprender devagar. Você ouviu direto, mas por que eles querem fazer isso? Simples. O lucro de ensinar devagar é gigantesco. E por isso não há nenhum interesse em mudar, porque quanto mais aulas e tempo você leva para aprender inglês, quanto mais enrola, quanto mais eles ganham. É uma indústria bilionária no Brasil. E acredita ou não, temos no Brasil um dos maiores números de escolas do mundo. Mas mesmo assim, poucas pessoas falam inglês. Isso não faz sentido. Com tantas escolas, mais gente deve falar inglês. Você não acha? Mas este não é o caso. Apenas 3 a 4 por cento da população do Brasil fala inglês, que é muito pouco. Acho isso triste e desnecessário. Então, essas escolas contratam um astro internacional que incentiva você a aprender inglês com o sistema deles, com a marca deles, com o prazo deles, solidificando as instituições deles. Esta é uma armadilha que muitas pessoas estão caindo, achando que a duração do estudo de inglês é a melhor do que o curso rápido. A verdade é outra. Existe sim uma alternativa bem mais rápida econômica. Mas antes que eu vou falar dela, quero lhe dizer que você deve parar de se culpar por não falar inglês. O que você precisa entender de uma vez por todas é que a culpa não é sua, mas sim da indústria que insiste em enrolar você. Então, sabendo isso, vou lhe sugerir que você segue esses três passos. O primeiro passo, para de se culpar, entende que a culpa por não falar inglês não é sua. E a segunda coisa que você deve fazer, você deve fugir dessas escolas que enrolam você, com aulas intermináveis e livrinhos de gramática. E a terceira coisa que você deve fazer, você deve usar um método especial, que já foi testado por mais de 50 mil pessoas em todo o Brasil. Este método se chama Speedy English. Ele vai ser o último e único curso de inglês que você vai precisar. O Speedy English é um método cientificamente comprovado por professores da Harvard University por usar uma técnica de aprendizagem chamada Whole Brain Accelerated Learning. O primeiro termo, Whole Brain, significa o cérebro inteiro e Accelerated Learning significa aprendizagem acelerada. E justamente por isso, o nome do nosso método é Speedy English. Speedy English é o único curso de inglês que você vai precisar usar para ter fluência em inglês em poucas semanas. Isso quer dizer que você não vai precisar gastar meses e anos em milhares de reais, porque no Speedy English incluímos um vocabulário riquíssimo, de mais de 30 mil palavras, 6 mil expressões idiomáticas, uma metodologia revolucionária que inclui 5 aceleradores mentais que atuam para turbinar sua velocidade de estudo de alguns anos para algumas semanas. Mas você deve estar perguntando, Robert, quem é você para dizer tudo isso? Como eu posso ter a certeza que o que você está falando é certo? Primeiro, sou treinador empresarial por mais de 20 anos no Brasil, através da Cinde Peças, para mais de 600 empresas do Brasil. Especializei em memorização e ensino de inglês. Sou professor de inglês e autor de mais de 110 obras publicadas no Brasil e Portugal. Também meus cursos Power Memory e Speedy English foram considerados os best-sellers pela Polichat. Só para você ter uma ideia, vendi mais de 55 mil unidades do curso para o Memo Reexamens. E 50 mil unidades do curso Speedy English na TV, na versão de impressos com CDs. Tive dezenas de aparições na TV, na rádio, em vários estados. Fui consultor do programa Mentes Brilhantes da Discovery Channel. Enfim, ajudei muita gente a avançar na vida. Meus métodos foram testados e comprovados por milhares de alunos em todo o Brasil. Mas minha história não começou com tanto glamour. De fato, confesso que me sinto constrangido de falar sobre isso, mas eu vou contar mesmo assim. Eu cheguei no Brasil há quase 20 anos. Assim como muitas pessoas que não conhecem o idioma português. Comecei a trabalhar na escola de inglês tradicional. Ao mesmo tempo, tentei aprender português rápido. Eu estava muito decidido em aprender o idioma português, porque tinha de suscitar minha família. Naquela época, fiquei obcecado com desenvolver minha própria memória, minha própria técnica de memorização, porque queria lançar meu curso de memorização Power Memory e vendê-lo pela mala direta na época. Administrei muitas palestras sobre o Power Memory e tive muito sucesso. Mas não acho que meus cursos foram apenas teóricos. Mas tive de fazer apresentações de memória ao vivo para auditores cheios com centenas de pessoas. Tive de demonstrar que sou capaz, sim, de realizar façanhas incríveis de memória, tais como memorizei números bem longos, números binários, cartas de baralho, memorizei o conteúdo de uma revista em 4 minutos, memorizei mapas, memorizei cartas de códigos de bancos, tabelas de códigos e letras e outras façanhas incríveis. Para fazer tudo isso, treinava bastante e andava com prancheta cheia com linhas e linhas e linhas de números aleatórios gerados pelo computador no programa de Excel. Andava com o meu cronômetro na mão e treinava em velocidade como um atleta. Pegava números com 30 dígitos e hoje memorizei em um minuto. Depois cheguei a fazer isso em 20 segundos. Depois pegava um número com 50 dígitos e memorizei isso em um minuto. Cheguei a memorizar um número de 100 dígitos em pouco mais de 2 minutos. Fiz a mesma coisa com números binários. Aliás, eu ensino todas essas técnicas no curso Power Memory Exames. Aliás, aquele filme no meu site memorizando números aleatórios com olhos vendados e cartas de baralho foi filmado sem cortes para destacar que de fato consegui memorizar um número tão rápido assim. Fiz isso em vários canais de TV perante uma audiência ao vivo. E fui testado pela empresa que colocou meus produtos na televisão pois eles queriam verificar que o que eu estava fazendo não foi um truque, mas algo verdadeiro. Mas estou contando tudo isso porque havia algo no processo de aprendizagem de português que me fez entender como os brasileiros têm tantas dificuldades de aprender inglês. Você pode até não acreditar, mas com o meu método de memorização me levou apenas 4 semanas para falar português fluente. O que me ajudou a aprender mais rápido do que muitos brasileiros foi o fato que já foi poliglota. Isso quer dizer que falo pelo menos 5 idiomas. Então, eu sabia hebraico, inglês, francês, árabe, aramaico. Isso me ajudou bastante, pois depois de aprender o português, já conheci o espanhol e assim consigo falar 7 idiomas. Usei o próprio som fonético das palavras para lembrar o que elas significaram. Este método foi tão bem sucedido que eu consegui colocá-lo na televisão dois anos depois da minha chegada no Brasil. Fiz isso graças ao método de assimilação de novo vocabulário que eu próprio desenvolvi. E com ele cheguei a assimilar 120 palavras estrangeiras em uma hora. Quero destacar que este método fonético pode ser usado para assimilar qualquer idioma da Terra. E, de fato, um dos meus alunos usou o meu método para assimilar o chinês. E hoje ele ensina na Câmara de Comércio China-Brasil. Eu percebi que este mesmo método pode ser usado não apenas para memorizar o português, mas também com meus alunos de inglês. Então, comecei a testá-lo, aperfeiçoá-lo e adaptá-lo para o ensino de inglês. Fiquei surpreendido. Isso porque o desempenho dos meus alunos de repente aumentou de 10 palavras a 20 palavras por hora para 80 a 100 palavras por hora. Agora, se você acha que este método é algo que você acha em escolas de inglês por ali, esqueça. Nenhuma escola ou método no Brasil usa este método. Não importa do prestígio, o renome, o garoto de propaganda que eles usam. Eu acabei chamando este método o método fónix de sílabas visuais. Isso porque usei o próprio som fonético das palavras para me lembrar o sentido delas. Trata-se de um sistema visual para aprender qualquer idioma. Quero assegurar-lhe que o método é simples de aprender, e a essência dele é basicamente trocar os sons das sílabas principais com imagens ou ícones. Não vou entrar em detalhes aqui porque eu já dediquei um vídeo especial que explica isso no nosso site. Sugiro que você cadastre-se para receber uma amostra de como memorizar 100 palavras em uma hora. E até se testar. E só para fazer isso mais interessante ainda, eu desafio você a tentar esquecer o que você aprendeu. Isso mesmo. Tente esquecer as palavras que acabou de aprender naquele teste. Leva para você apenas 3 minutos para chegar à conclusão inevitável, que é possível sim assimilar um vocabulário extenso de 100 palavras em uma hora. Quando você vê que isto é possível, você vai parar de duvidar a sua capacidade de assimilar o idioma inglês em tão pouco tempo. E eu incluí este método dentro do seu curso Speed English inteiramente grátis. Como lhe disse, chamei este método Power Memory Phonics, e eu o vendi na televisão. Vendi mais de 22 mil cursos em pouco mais de um mês. Eu incluí este Power Memory Phonics dentro do seu curso Speed English com um bônus que vale mais de 300 reais, inteiramente grátis. Então, você lembra que eu fiquei constrangido de contar para você alguma coisa? Então, vamos rebobinar a fita a um ano antes que lancei o curso Power Memory na televisão. Eu trabalhei numa escola de inglês bem conhecida. Em poucas semanas já tive vários alunos. Tive aulas bem animadas, mas um dia algo aconteceu que me fez repensar tudo o que estava fazendo ali. Um dos meus alunos, um presidente de uma empresa multinacional, não gostou da metodologia chata da escola de inglês. Então, numa das minhas aulas, ele me disse de uma forma bem enfática, Robert, chega! Eu falei, com licença, não entendi. Ele explicou, chega a me atormentar com essas aulas chatas. A verdade é que fiquei arrasado por um aluno dizer isso para mim. Na minha frente foi um bem embaraçoso. Pois, coloquei muito esforço para animar as aulas. Mas posso afirmar que não daria para animar mais desde que a matéria da escola foi chata demais mesmo. Então, eu sugeri ao meu aluno fazer uma experiência na próxima aula. E na semana seguinte, vim preparado. Trouxe comigo um script de uma novela sonora que me levou noites para transcrever. Então, fui. Encontrei com o meu aluno. E antes de contar como foi a aula, deixe-me explicar o que eu coloquei nela. Primeira coisa, havia um script de novela dividido em episódios. Ao lado desse script, havia a tradução do script em português, colocada ao lado do script no inglês. A terceira coisa que tivemos, tivemos todas as palavras e frases importantes e frequentes foram destacadas por cores diferentes. Em número 4, todas as frases e palavras foram colocadas no formato de flashcards. Flashcards é simplesmente um cartão. Em ele é escrita a palavra e a frase no inglês. No outro lado do cartão, é escrito o sentido da palavra ou frase em português. Por exemplo, a palavra power aparece no papel, no lado do papel. E no outro lado do papel aparece a palavra poder. Então, comecei a aula e toquei a áudio da novela e acompanhamos o script. Em seguida, verifiquei que ele realmente entendeu todas as palavras e todas as expressões idiomáticas ou qualquer frase que achei frequente ou importante encontradas no script. Então, como você pode imaginar, meu aluno teve um prato cheio. Depois de verificar que ele entendeu todas as palavras e frases no script, o aluno teve de escolher uma personagem e ler o script dela, enquanto eu fiz o papel da outra personagem. Mas ele não poderia ler com uma leitura seca, mas com uma leitura dramática, exatamente como aquela do ator da novela. Ele teria que gesticular, ele teria que atuar. Agora, o resultado? Ele adorou demais, demais. Tanto que tive de achar outras novelas sonoras, passar noites traduzindo-as e criando os flashcards para elas. Nem preciso dizer que a lição fluía com tanta emoção, drama, música, gargalhadas. A satisfação do aluno, e aliás, expandi isso para outros alunos, vendo que eles realmente aprenderam algo útil. É assim que uma aula de inglês deveria ser. Cheia de aventura. Mas dias depois, eu percebi que seguir a regra daquela escola, ou qualquer escola que usa esta abordagem de levar mais tempo para estudar, estaria prestando um serviço mal feito. Ou até pior, traição do interesse dos meus clientes e alunos. Então, naquele dia, peguei minhas coisas e me demiti daquela escola. Como falei para você, foi bem embaraçoso o que eu fiz, mas demiti daquela escola, mas me comprometi de prestar o serviço de aulas de inglês super animadas, mas com algo a mais. Um método superior a qualquer um do mercado. Assim criei o método Speed English. Nele coloquei cinco aceleradores mentais que vão turbinar a sua velocidade de estudo. Gostou até agora? A boa notícia é que, ao decorrer do curso, você terá gravado no seu cérebro as 3 mil palavras mais frequentes necessárias para ser consideradas fluentes no idioma inglês, e no final de 50 horas, você vai assimilar 2 mil expressões idiomáticas adicionais. Aí você pergunta, mas Robert, quanto tudo isso vai me custar? Espera mais um pouquinho, porque eu estou quase chegando lá. Antes, eu quero falar do meu bônus exclusivo válido para quem me inscreve hoje no Speed English. Se você tomar a decisão hoje, você vai levar inteiramente grátis o meu curso Power Memory Fone, que ensina como aprender qualquer idioma na Terra usando o seu exclusivo sistema de memória fonética, que fará você assimilar um vocabulário de 2 mil palavras em 30 dias apenas. Aliás, se você estuda 100 palavras por dia, você pode assimilar 2 mil palavras em 20 dias. Nenhuma escola de inglês no Brasil, com todo o seu prestígio, renome ou fama, pode oferecer o que tem no Speed English. Este curso não está à venda, só que hoje, para você que vai tomar a decisão de aprender inglês com o Speed English, este curso Power Memory Fone será 100% grátis ou free. Este é, sem dúvida, o meu melhor bônus. Muita gente aqui na minha equipe de Speed English ficou de boca aberta quando soube que eu daria este curso como bônus de graça. Mas eu realmente quero te ajudar, vou te ajudar. Bom, então, como eu prometi, deixa eu falar quanto será o seu investimento para ter acesso para o Speed English online. Este curso tinha sido programado para custar R$ 1.600. Este provavelmente será o valor oficial do curso nos próximos meses. Olha, vi cursos de inglês online vendidos pelo Hotmart. É muito inferior ao meu método. Custa R$ 1.500 ou R$ 1.600. Olha, não cai nessa oba-oba. Meu método é testado e comprovado por mais de 50 mil alunos em todo o Brasil. Angola e Portugal. É para centenas de brasileiros nos Estados Unidos. Imagina o estado de Itaquerão cheio de gente. Ali tem 50, quando ele está cheio, ali tem 50 mil pessoas. Esta é a multidão que já investiu e comprou o meu curso, o meu método Speed English. Eu posso também facilmente cobrar R$ 1.000, mas nem vou fazer isso. E nem vou cobrar R$ 700, nem vou cobrar R$ 600, nem vou cobrar R$ 500. Olha, eu quero tirar todas as suas desculpas, inclusive a desculpa do preço. Assim, você vai investir no curso Speed English. Estou colocando a melhor plataforma de estudo de inglês no Brasil. É pelo preço de apenas uma única mensalidade de escola de inglês tradicional. Isso mesmo. Apenas pelo preço de uma única mensalidade. E além daquele curso Power Memorphones que você vai ganhar como brinde, como aprender qualquer idioma na Terra em poucas semanas, eu vou incluir também como bônus adicional esses outros brindes. O curso Turbinando Sua Mente com Super Learning, de Dr. Lazzanó. É o aplicativo Learn by Heart, que você vai usar para decorar textos, poemas, scripts, dramáticos, palavra por palavra. É o brinde da aplicativa Flashcard, que vai usar para ampliar seu vocabulário com interatividade do seu micro. E também vou incluir o e-book chamado Gestalt, o Secreto Protocolo da Imersão Total. Nele você vai aprender o segredo de como a imersão total pode ajudar você a aprender qualquer habilidade, inclusive a habilidade de falar inglês fluente, em fração do tempo necessário. Esses brindes valem todos juntos mais de 300 reais. Mas você vai ganhá-los hoje grátis. Quando você tomar a decisão de vestir hoje, por um valor de uma única mensalidade, você vai ter acesso hoje para o melhor curso de inglês com os recursos mais avançados para estudar, de qualquer lugar ou hora, pelo tempo que você desejar. E, aliás, outra coisa, não há limite de acessos. Você pode acessar quantas vezes que você quiser. Aliás, toda a sua família pode usar também. Então, hoje, o seu investimento será apenas 360 reais à vista. Ou pode parcelar em até 12 vezes. Parcelar o seu curso em 12 vezes vai fazer com que você gaste 1 real por dia estudando inglês. Por preço de menos de um cafezinho por dia, você vai ter acesso para o melhor curso de inglês que existe hoje no Brasil. Agora, esta é uma oferta irresistível. Você não acha? Então, vá em frente e cadastre-se no Speed English. Se este seu sonho, de falar inglês fluente, ter um emprego desejado, avançar na sua vida, a única pessoa no mundo inteiro que pode impedir você de realizar este sonho, será você mesmo. Vá em frente, invista no seu futuro, invista no seu Speed English. Sou Robert Abraham. Abraços e nunca para de sonhar. Abraços e nunca para de sonhar.